A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime de injúria racial contra o jornalista do grupo Bandeirantes, Júlio Nascimento. O caso lamentável aconteceu neste fim de semana no estádio Brinco de Ouro da Princesa, depois do jogo entre Guarani e América Mineiro. O boletim de ocorrência de injúria racial foi registrado nesta segunda-feira. O jornalista da rádio e TV Bandeirantes, Júlio Nascimento, vítima das ofensas, esteve no 10º Distrito Policial de Campinas para apresentar a queixa. Segundo o delegado responsável pelo caso, o próximo passo é tentar identificar o autor do crime. A gente vai aguardar a edição das imagens que vão trazer para a gente. Eu vou passar para o meu setor de investigação e eles vão fazer algumas diligências em campo, no estádio do Guarani, e conversar com alguns funcionários para ver se eles conhecem essa pessoa. As agressões verbais aconteceram minutos depois do fim da partida entre Guarani e América Mineiro, na última sexta-feira. O jornalista, que tinha trabalhado como repórter de campo pela rádio Bandeirantes, deixava o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando foi ofendido por um torcedor. Muito emocionado, ainda no ar pela rádio, o jornalista explicou o que tinha acontecido. Eu estava apenas me dirigindo ali para o setor da imprensa para deixar o gramado, e quando um torcedor no setor da vitalícia começou a falar macaco, macaco, até pensei que fosse o apelido pejorativo da Ponte Preta, porque infelizmente muitos torcedores extrapolam, né? Mas depois eu tirei um dos fones de ouvido e ouvi ele dizer negro de merda. É negro de merda esse lugar, não é que é difícil isso, peço desculpas aos ouvintes, mas eu não consigo nem raciocinar no momento, na hora, é uma dor muito grande ouvir esse tipo de coisa em pleno 2019. Três dias após o ataque, Júlio espera que o culpado seja identificado e punido. Ele também agradeceu as diversas manifestações de apoio que recebeu. As mensagens de carinho, o apoio da torcida, do clube, dos companheiros de trabalho, eu acho que isso ajuda você a superar e seguir em frente, né? Porque a luta continua, né? Em nota, a diretoria do Guarani repudiou os atos de racismo, declarou solidariedade ao repórter e informou que está colaborando com as autoridades nas apurações. O sindicato e a Federação Nacional dos Jornalistas lamentaram o episódio e cobraram medidas das autoridades. O grupo Bandeirantes vem prestando todo o apoio ao profissional, que é uma das revelações do jornalismo esportivo paulista. Repudia qualquer ato de racismo e espera a rápida solução do caso pelas autoridades. Quem comete crime de injúria racial está sujeito a pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Isso é muito triste. Hoje em dia é inadmissível que ainda hajam pessoas agindo dessa forma. Eu acho que é um pensamento que não pode continuar. A pessoa precisa entender que nós não somos diferentes, que nós somos iguais. Cada pessoa tem o direito de estar onde ela está. Cada pessoa pode lutar por o que ela quiser. Então, eu acho que em prol da justiça e para que aquela pessoa não repita isso com outras pessoas. Eu acho que o agressor tem que ser identificado. Inacreditável. A torcida também precisa fazer a sua parte, viu? Seja ela organizada ou não, até para mostrar que não compactua com esse tipo de coisa lamentável.